Foi assim Sem sentir, sem pensar em me apaixonar Eu pensei que fosse só loucura de verão Mas me enganei, esse amor tomou conta do meu coração Me prendi, quando vi se molhar Nunca mais, eu deixei de sonhar Foi me apaixonar Eu pensei que fosse só loucura de verão Mas me enganei, esse amor tomou conta do meu coração Você é magia do mar Desejo de amar Me deixa sonhando Quero você sempre assim Colada em mim O tempo todo me amando Você é magia do ar Desejo de amar Me deixa sonhando Quero você sempre assim Colada em mim O tempo todo me amando Eu pensei que fosse só loucura de verão Mas esse amor tomou conta do meu coração Mas esse amor tomou conta do meu coração Você é magia do ar Desejo de amar Me deixa sonhando Quero você sempre assim Colada em mim O tempo todo me amando Você é magia do ar Você é magia do ar Desejo de amar Quero você sempre assim Quero você sempre assim Colada em mim O tempo todo me amando Você é magia do ar Desejo de amar Desejo de amar Me deixa sonhando Quero você sempre assim Colada em mim Desejo de amar Desejo de amar